Complicação grave do diabetes, chamada de cetoacidose diabética. Você sabe os sete sinais e sintomas dessa complicação grave que leva a óbito, uma complicação que tem o potencial de ser fatal e mata milhares de diabéticos todos os anos. E essa complicação pode ser evitada desde que você saiba e procure ajuda antes de chegar num período mais crítico. Cetoacidose diabética é chamada de uma complicação aguda do diabetes. Por quê? Porque ela acontece rapidamente, diferente das complicações crônicas, como o infarto, doenças cardiovasculares. Porque quando o açúcar no sangue aumenta, até você ter um dano no coração, por exemplo, isso pode levar anos. Quando você tem um açúcar aumentado e tem uma doença nos rins, chamada de neforpatia diabética, isso também pode levar anos até se desenvolver. Você tem tempo para fazer os exames, identificar e tratar. Na cetoacidose diabética, como é uma complicação aguda, é questão de dias. Às vezes uma semana, às vezes 15 dias. Então é importante que mesmo que você esteja com os exames atualizados, você preste atenção nesses sete sinais e sintomas para procurar ajuda. Quando eu falo ajuda, não é agendar uma consulta com o médico, é ir para a emergência do hospital. Como eu falei, nós não temos muito tempo nessa complicação. Eu sou especialista em endocrinologia e também em diabetes. Eu vou passar um pouco do meu conhecimento. E infelizmente, a cetoacidose diabética ainda é muito frequente. Vamos lá. Quais são os sete sinais e sintomas? Vou começar em ordem decrescente. O sinal número sete é muita sede e muita urina. No linguajar médico, nós chamamos isso de polidipsia e poliúria. Quando o açúcar no sangue está muito alto, o nosso corpo tenta se defender e compensar isso de duas maneiras. A primeira, os rins começam a eliminar açúcar, começam a eliminar glicose. Geralmente, esse mecanismo de eliminar glicose começa a acontecer quando o açúcar está maior do que 180. Então, não é um valor nem tão alto. Não é nem 400, 450, como eu falei no início do vídeo. Maior do que 180, esse mecanismo já começa a acontecer. O outro mecanismo de defesa é que o nosso corpo tem um estímulo para beber mais líquidos. Você tem mais sede e acaba tomando muita água na tentativa de compensar esse aumento do açúcar. Então, preste atenção na quantidade de líquidos que você está ingerindo por dia. Se isso aumentar, pode ser um sinal que o açúcar no sangue está muito alto e você pode estar com uma complicação aguda do diabetes. O sinal número seis, perda de peso de maneira rápida e inexplicada. Mais do que 10% do seu peso corporal, no intervalo menor do que um mês, você já deve procurar a emergência para ver o que está acontecendo. Claro, se não tiver uma causa, você não trocou a dieta, você não começou a fazer exercício, você simplesmente está emagrecendo e não sabe por quê. Por que pode acontecer isso, o emagrecimento? Ah, mas eu pensei que diabetes engordava. Quando o açúcar está muito alto no sangue, nós temos uma alteração no hormônio insulina. No caso do diabetes tipo 1, o nosso corpo não produz mais insulina. Ele sofreu um ataque autoimune nas células produtoras de insulina do pâncreas, nas células beta. Então, você não tem mais a produção. O que faz a insulina? Pega o açúcar do sangue e coloca dentro dos tecidos, dentro dos músculos. E como a insulina é um hormônio anabólico, faz você aumentar de peso, faz você construir massa muscular também, tem essas funções anabólicas. Se você não tiver insulina, você vai emagrecer, mesmo se você estiver comendo muito. Um dos estímulos, eu vou colocar aqui no número 6, é o emagrecimento. E você pode ter um aumento da fome, em contrapartida, em contraste disso. Então, emagrecimento, mais de 10% do seu peso, é um sinal de alerta. Muitas vezes é ignorado. Não é um emagrecimento saudável e você deve, sim, se preocupar e deve avaliar os níveis de açúcar no sangue com brevidade. Você está gostando desse vídeo? Está sendo útil? Então, eu vou te pedir para curtir esse vídeo. Vamos fazer uma meta de 7 mil likes. Cada like é importante para o conteúdo ser distribuído dessa maneira que o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba espalhando essas informações. Nós já vimos que é uma complicação grave, que inclusive pode levar à morte. Se nós difundirmos essa informação, nós vamos salvar vidas. Nós nem podemos, nós vamos salvar mais vidas. Então, me ajuda e curte esse vídeo e assim você vai estar ajudando outras pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido para clicar no botãozinho de inscreva-se e também ativar o sininho de notificações. Coloca todas as opções. Dessa maneira, sempre que eu postar, o YouTube vai te enviar uma notificação e você vai acompanhar os vídeos novos. Sinal número 5. Náuseas e vômitos. Por muitos anos, eu atendi emergências médicas em pronto-socorro e acetoacidose diabética. Eu lembro muito bem que os pacientes chegavam referindo náuseas e vômitos. E por que isso acontece? Para o nosso corpo produzir energia, já que você não consegue aproveitar o açúcar no sangue, você não vai ter o hormônio insulina, o nosso corpo começa a produzir os corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, o que eles causam? Náuseas, causam vômitos, também pode dar dor abdominal. Então, náuseas e vômitos. Isso significa que todo mundo que tem náusea, que tem vômito, deve ir para emergência? Não. Isso significa que você tem que associar com os outros sinais sintômicos que eu estou falando aqui. E se tiver náuseas e vômitos, também é mais um sinal que é sugestivo da acetoacidose diabética. Então, preste atenção nisso. Eu vou incluir junto, número 5, dor abdominal. Os pacientes também referem àqueles que estão com acetoacidose diabética. Frequentemente falam que tem dor na região do abdômen. E o sinal número 4, já que eu falei dos corpos cetônicos, que são produto, a nossa produção de energia que não vem da glicose, o hálito. Uma das formas de eliminar os corpos cetônicos é através da respiração. Por quê? Porque quando os corpos cetônicos estão em excesso no nosso corpo, eles podem nos intoxicar. E uma das formas para compensar isso, vocês estão vendo que o nosso corpo, todo é feito para tentar compensar o aumento do açúcar no sangue, o aumento dos corpos cetônicos, é através da respiração, através do hálito. Então, hálito cetônico. Eu lembro, uma vez também que eu estava na emergência, o paciente chegou somente através da respiração, antes de falar com o paciente, só sentindo o hálito, que é o hálito cetônico, já consegui formular a hipótese da acetoacidose diabética e realmente confirmou, porque é um hálito muito característico. Então, preste atenção em alterações no hálito, mau hálito. Isso também pode ser um sinal de acetoacidose diabética. E o número 3, o cansaço, a fraqueza, aquela fadiga, você já acorda cansado, você até conseguiu dormir, mas acorda cansado, os pacientes se referem a uma falta de energia, dificuldade para fazer as tarefas diárias. Por quê? Apesar de você ter o açúcar no sangue, você não está aproveitando aquele açúcar. Então, o seu corpo vai ficar cansado, você vai estar fadigado. Esse sinal de fadiga nos pacientes que têm cetoacidose diabética, mais de 80%, vou referir, esse sinal de fraqueza. Então, preste atenção, como está a sua energia? Está com a energia reduzida? Está com a pilha fraca? Como muitos falam, parece que eu estou com a pilha fraca, estou acordando cansado. Um, uma vez me falou, outro me marcou, parece que colocaram um peso nas minhas pernas. Você tem a noção que realmente fica difícil de fazer as atividades normais. E o sinal número dois é a confusão mental, dificuldade, o pensamento, dificuldade para você conseguir formular as ideias da mesma forma. Esse sinal também é muito referido, está muito presente nos pacientes que têm essa complicação da cetoacidose diabética, que é o seu corpo está com uma alteração metabólica, você não consegue aproveitar a glicose. Mas isso pode causar alteração no pensamento, dificuldade de concentração, redução do foco. E o sinal número um é a alteração na respiração. Fôlego curto, respiração pesada. Por quê? Os corpos cetônicos, para tentar compensar isso, nós já vimos que através da respiração o corpo tenta eliminar esses corpos cetônicos e também pela redução de energia. Então é um sinal mais grave, é um sinal de alerta. Se você tiver fôlego curto, respiração pesada, tem até um termo médico, não quero falar termos médicos aqui, porque eu estou falando com a população geral, chamado de respiração de Kuzma-U. Essa respiração pesada, o fôlego curto, é um padrão bem sugestivo de cetoacidose diabética. De zero a dez, que nota você dá para esse vídeo? Se for dez, eu faço mais vídeos como esse. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir, é um vídeo que eu falei nove alimentos que não aumentam o açúcar no sangue, são excelentes para quem tem diabetes ou pré-diabetes. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para ele. Um abraço, até a próxima!